Música Dia 9 de maio, a ESTT e o Polo Cultural presentearam Ibitinga com uma sala multiuso para a realização do projeto O Palco. O projeto tem o apoio da Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga e foi realizado no projeto Crescer. Estamos aqui no projeto Crescer inaugurando outro projeto dentro do projeto Crescer que é o palco, uma parceria do palco com a ESTT. Atividades de música, de teatro, de dança vai ser muito importante para as nossas crianças. Eu tenho certeza que elas vão levar para a vida toda o que elas aprenderem aqui nesse projeto tão importante para a Ibitinga. O encontro foi realizado no projeto Crescer, onde diversas autoridades estiveram presentes e participaram da inauguração, discursando sobre a importância da vinda do projeto para a Ibitinga. Música Os oficineiros que ficaram responsáveis pelo projeto realizaram apresentações que encheram os olhos da criançada. Para a gente ter vindo para a Ibitinga foi incrível, foi uma escolha da ASTT que patrocinou o projeto e pediu para a gente vir para cá porque achava que tinha um bom espaço. O projeto só acontece se a comunidade abraça e a gente foi abraçado por Ibitinga. De fato a gente ficou muito emocionado, feliz com toda essa receptividade que a gente teve e não só de hoje, mas dos outros dias que a gente veio. Com muitas cores e um espaço amplo para o desenvolvimento dos jovens, o projeto O Palco tem seu objetivo focado em auxiliar o seu crescimento, influenciando-os na sua formação, suas descobertas e ajudando, por meio da arte, a desenvolver diálogos, superar os desafios e desenvolver habilidades criativas. O que é isso?